Aquele que tá dando condição, Edinho. Exatamente. O Messi entrou. Agora não pode deixar os jogadores assim, com essa categoria, tocar a bola rapidamente ali na frente da zaga. Ele encara a marcação ali do Thiago Mendes. Aí no Messi, viu a ultrapassagem do Roncalha. Meteu na direita. Iguaim tá na área. Vem o cruzamento. Passou o toque no canto pra defesa na cabeçada do Pastore. Entrou por trás da zaga. Beto faz a defesa e mais uma chegada da Argentina, Edinho. E o Pastore, que está jogando um pouco mais atrás, né, veio se infiltrando. A ideia dele é tocar no canto esquerdo, no contrapé do goleiro Beto. Mas não pegou tão bem que o tempo do Beto voltar aí de fazer defesa e dar o gol. Vem a ultrapassagem ali pelo lado esquerdo. Aperta na marcação também o Bilha. Tentou chegar a Iguaim. A bola vai voltar na zaga. Bruno Alves. Tá aí o Beto. E aí você vai vendo. Deixou de ser Beto também, né? Obrigado a bater pra frente ali pelo alto. Desvio de cabeça. Deu certo a jogada com o Bozingo. Vem carregando. Tá em condição. Legal. Lateral direito de Portugal. Meteu a bola na área. Olha o cruzamento. Ia parando nos pés de Cristiano Ronaldo. De pé na direita. Deixou no chão. Limpou outro. Outra vez. Ronaldo! Ele fez o corte três vezes. Talvez tenha abusado na última vez que ele tentou o drible. Mas vamos ver de novo. Ele ameaçou. Deixou no chão. Cortou de novo. Cortou outra vez. Puxou pra canhota, Edinho. E bateu muito embaixo. A terceira foi demais. Mas a segunda. O segundo drible dele. Ele não ajeitou a bola como ele queria. A bola ficou muito perto do corpo dele. Então ele voltou pra esquerda. Mas também perdeu o ângulo. Por isso que ele pediu desculpa aos seus companheiros. É oportunidade pra seleção da Argentina. Lionel Messi preparado pra cobrança. Tá autorizado pelo árbitro. Messi deixou sua marca contra a Croácia na vitória por 2 a 1 no último jogo. Aí ele. Messi. Caprichou a bola. Subiu demais. Mas passou muito próximo no travessão.